Sejam bem-vindos ao estádio Adalto Moraes, aqui em Juazeiro do Norte, na Bahia. Vamos acompanhando agora, na Copa do Brasil 2016, segunda fase. Do lado, Juazeirense vs Botafogo. Botafogo aí, que perdeu aí o título no Campeonato Carioca contra o Vasco. Entre Juazeirense aí, que passou de fase aí na Copa do Brasil. Fase, Botafogo que passou pelo Curulipe aí. Fase da Copa do Brasil, agora em frente o Juazeirense aqui em Juazeiro do Norte, na Bahia. Vamos a escação do Juazeirense na tela, Michael vem no gol, Ney, Ed, Sidraílson, Rodrigo, Vaguinho, Costa, Leão, Cicinho, Silvestre. Esse é o time do Juazeirense. Vamos agora escação do Botafogo na tela, o Botafogo. Esse é o time do Juazeiro do Norte, na Bahia. De um lado, Juazeirense, de outro lado é Botafogo. Valendo aí, vaga na terceira fase da Copa do Brasil. É o primeiro jogo. Se o Botafogo, caso fizer 2x0, elimina o jogo de volta. Será 7h15 da noite, o Norte, Brasília. É, na quarta-feira. E começa o jogo, tá valendo. Começa o Juazeirense e Botafogo pela Copa do Brasil 2016. Botafogo bateu com o GG. Pela jogada ali no meio, com Gilberto, tem a chance do gol. Gilberto, enfim, tomateu. Defendeu o goleiro do Juazeirense. É, na defesa do goleirão, Juazeirense é escanteio para o Botafogo. Começou meio o Botafogo ali, primeira x do gol. Já cobrança, agora é o Salgueiro. Salgueiro na cobrança, vem bola na área, tentando, afasta a zaga. Volta a bola, entra pro time do Botafogo. Bola bateu, chutou pra fora. Segunda oportunidade boa aí do time do Botafogo. No replay aí do chute do Ribamar. Quase, quase o Botafogo faz 1-0. O Botafogo tentou, afastou o bota ainda. Lembrando que o time do Botafogo está aí na Série A do Brasileirão. Voltou aí pro retorno da Série A. Conseguiu o sucesso agora. Vamos ver se tem que brigar aí pelo título. Aqui vai ser muito complicado, né? Tá mais pra brigar, pra não cair mesmo. Botafogo tá o time dele. Tem jogadores conhecidos. O time do Jazeirense, Silvestre vai com ela. Driba o primeiro marcador lá, vê Silvestre. Vai com ela, Silvestre, Carla na marcação. Silvestre bateu. Spalma Jefferson. Bela, defesaça do goleiro do Botafogo. Um grande contra-ataque do Jazeirense. E lá vem o time do Botafogo, vai levando o Salgueiro. Cruzamento vem a bola na área que sobe. Pra fora, Rimbamar. Perde o gol feito, o time do Botafogo. Bela chance de gol ali. O time do Botafogo e Rimbamar não acreditam. Tá impedido. Posição legal ainda do time do Jazeirense. Bela jogada no meio. Bela jogada. E vê o Jazeirense bater. Chutou de baixa. Tentando pra fora. Bela, chegado. O Jazeirense aí, aplaudido pela torcida aí. Tentou de rolê aí. Pegou muito estranho na bola. E mandou pra fora. E ative. E aperta pra Jefferson bater. Jazeirense afasta o Zé do Botafogo. Recupera de novo. E afastou de novo. E não tem tempo pra mais nada. Final do primeiro tempo aqui. E Jazeirense do Norte. 0 a 0 entre Botafogo e Vasco. Falta fogo fácil. Jazeirense e Botafogo. Chega, leva no segundo tempo. Botafogo já volta. Vamos começar o segundo tempo. Agora com a saída do Jazeirense. Tá valendo. Começa o segundo tempo. Pra vocês, ligado aqui no Space Games. 0 a 0 entre Jazeirense e Botafogo. Silvestre. Vai devando o Jazeirense rápido. Não foi um ataque. Lá vem. Silvestre. Bateu. Jefferson. Espetacular. Rebote. Cruzamento. Olha o gol. O travessão. Rebote. Tiras lá no Botafogo. Bela. Chega. Jazeirense. Recupera de novo a bola. Bombeou ali a zaga do time do Botafogo. Jefferson faz grande defesa. Um rebote no travessão. A bola. Pode. Ribamar. Corta o primeiro. Corte o segundo. Ribamar domina. Ribamar. Com chute. Bateu. Defendeu Michael. Firme Michael. Pra fazer defesa. Tô bem ali o jogador do Ribamar. Recupera de novo o time do Botafogo. Lá vem o Botafogo. Rodrigo Midoso. Bela jogada. Rodrigo Midoso. Tem todo o passe. É pênalti. Tá marcado. Penalidade máxima a favor do Botafogo. Tem a chance de fazer o primeiro gol o time do Botafogo ali. E aí. Vamos ver o que aconteceu. Não deu nada. Vamos ver o replay aí do lance. Foi pênalti ou não? Deixa eu ver. Vamos ver. Foi pênalti. Deu o carrinho ali. É pênalti no Botafogo. Quem vai na cobrança. Não é Jefferson. Vai ter que ser o Ribamar. O Ribamar vai na cobrança. Ribamar vai na cobrança. Ribamar prepara pra cobrar. Ele contra Michael. O goleiro que salvou tudo até aqui. Vai vir o Ribamar na cobrança. Prepara a cobrança Ribamar. Tem a chance de abrir o placar e Botafogo no jogo. Em Juazeiro do Norte. Ribamar bateu. Chutou pra fora. Ribamar chuta pra fora a bola. Desolou o Ribamar. Perde o gol. Botafogo aí. Era a chance do Botafogo. Michael agora toca a bola. Manda pra frente. Time do Juazeirense. Botafogo pressiona. E quer o gol logo. Bela jogada. Quem sabe agora pode ser agora o gol do time do Botafogo. Bela jogada. Tentando ali. Não consegue afastar o Juazeirense. Botafogo quer o gol logo. Cardi manda lá pra frente a bola. Quem sabe tentando. Já conseguiu. E aí fica o gole da Michael. Vai acabar o jogo. 0 a 0. Juazeirense e Botafogo pela Copa do Brasil. 2016 tava ali. Acabou. E não. Entendeu pra mais nada. Final de jogo aqui. Juazeiro do Norte. 0 a 0. Entre Juazeirense e Botafogo. Botafogo desperdiça a pênalti aí com o Ribamar. E agora. Fica mais complicado aí. Por Juazeirense. Mas. Botafogo tem a chance de ganhar lá. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Deixa de dar o like no vídeo. Também. Deixa de se inscrever no canal. Para não perder a novidade. Da Copa do Brasil. Muito mais. Também. Deixa de continuar no Facebook. Dar o seu feedback. E partilhar com seus amigos. Beleza galera. É isso aí então. Canal Space Games. E se inscrever no Facebook. Falou.